Olá, meus lindos náticos! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência com o YouTube. Mas antes de eu começar, eu vou mostrar as minhas minis comprinhas BBB, momento ostentação. Só que não, né? Mas é o momento meu, momento ostentação meu. Bom, eu comprei esse colar, tá? Eu falei até no vídeo da maquiagem, que eu comprei esse colar e ele me custou R$3,00. É o colar do Ideia e Mandamento, da novela. Tinha vários e eu escolhi esse aqui porque eu não gosto de coisa muito grande, então eu escolhi esse aqui. Ele é tão lindo, gente, eu gostei tanto dele. Tem umas onzinhas, branco, preto, é muito bom. Comprei esse por R$3,00. Comprei esses brincos, tá? Por R$1,00. Esses brincos, tá bom? Eu mostrei no vídeo da maquiagem. Comprei mais quatro brincos desse, que são esses daqui, esse. Minha câmera parece que tá embaçando. Comprei esse verde aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês verem o verde porque tá tão cheio de preço que não dá nem pra ver direito. Eu comprei esse verde por R$1,00 também. Por R$1,00. A promoção deles lá. Vocês já gostam de começar. E eu comprei esse. Junto com esses brincos, eu comprei dois lápis. Um marrom e um preto. Cada um me custou R$1,00. E eu comprei quatro batons. Quatro batons. Quatro batons. Vou fazer resenha deles no blog pra vocês. R$1,00. Tá? Esse rosto aqui é esse que eu tô usando. E eu comprei ele na promoção de R$2,00. Mas quando eu fui lá de tarde, já tinha chegado novos. E acabou que eu achei de R$5,00. Eu não criei mais. Beleza! Aniqueta no quarto e derruba a iluminação. Ninguém merece isso. Bom, vamos lá, né? Então, o vídeo de hoje, como eu falei no começo do vídeo, é um pouquinho mais sobre a minha experiência com o YouTube. Certo, meninas? No vídeo anterior, eu falei de como você abrir uma conta no Maricense. E a demora que é o PIN chegar pra você terminar de configurar a sua conta. Mas depois que você tem todo esse trabalho, vem um trabalho maior. Você configurar a sua conta e descobrir o seu código SWIFT do banco. Gente, esse é uma das coisas que algumas meninas que montaram o blog vieram me perguntar. Como é que se descobre o código SWIFT no banco? Quando eu comecei a meio complicado, pelo menos na minha agência, que era do Banco do Brasil, o imposto seco e impelajar, o gerente não sabia ou se fez de entendido o que era o código SWIFT do banco. Eu fui mais de dez vezes no banco, tentar conseguir esse código SWIFT e uma perca de tempo total, tá? E eu acabei descobrindo o código SWIFT do meu banco, aqui em Salvador, pela internet. Pesquisei, pesquisei, pesquisei até eu conseguir descobrir. E tudo isso pra eu receber o primeiro pagamento. Pra eu receber o primeiro pagamento, juntando blog e youtuber, demorou um ano pra eu receber esse pagamento. Bom, depois que o PIN chegou, eu configurei minha conta. Quando eu consegui todos os dados do meu banco, sendo que a conta tem que estar no meu nome, tudo no meu nome, eu abri minha conta no Banco Postal do Banco do Brasil, consegui o código SWIFT e fui pesquisar quanto era que o banco convertia a moeda e como é que eu ia fazer pra receber e quanto é que o banco ia me cobrar. Eu descobri que na época o Banco do Brasil ia me cobrar 150 reais para converter a moeda, né? Porque no caso você recebe em dólar. E vai eu, outra luta novamente, procurar saber como é que eu ia fazer isso. E com ajuda, como eu falei a vocês, repito, tem almas boas no youtuber? Tem. Tem almas que se diz que é boa, mas não lhe ajuda de nada? Tem várias. Mas ainda bem que tem aquelas almas boas. E uma alma boa chamada Luciana Ramos, um beijo, Lu. Ela disse, me falou do Banco Rendimento. E eu fui procurar saber sobre o Banco Rendimento, pesquisei a madrugada toda e descobri que seria mais viável eu abrir uma conta no Banco Rendimento, que é um banco online, pra poder receber esse dinheiro do YouTube. Bom, é super fácil você abrir uma conta no Banco Rendimento, tá? Bem mais fácil do que você abrir uma conta no Google AdSense, né? É super fácil. Você tem que abrir a conta, tudo no seu nome, com o seu CPF. E eles te dão tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho. Você tá quebrando muito a cabeça. Foi fácil eu abrir. A única coisa que demorou muito mesmo foi o código SWIFT do meu banco. Eu ter que passar os meus dados bancários, tudo pro Banco Rendimento. O meu dado bancário, assim. O número da minha conta, o número da minha agência, se é conta corrente, se é conta poupança, eu recebo o número de pagamento. Depois de conseguir resolver tudo isso, eu... Depois de conseguir resolver tudo isso no Banco Rendimento, que eu configurei toda a minha conta e tudo, eles me dão ainda, melhor ainda, tudo mastigadinho como é que eu vou passar os dados do Banco Rendimento pro AdSense, tá? Pra configurar a conta, pra ficar como conta na AdSense do Banco Rendimento. É super fácil, gente. Tem vários tutoriais aí no YouTube que ensina como você fazer essa configuração. Fiz tudo direitinho e com uma semana o Google me mandou um e-mail com minha ordem de pagamento, que já estava depositado no Banco Rendimento. E em seguida, nisso foi... Seis horas da manhã, que eu olhei o meu dia e-mail, tava lá o Google me afirmando, me confirmando que o meu pagamento do Google AdSense já estava no Banco Rendimento. Quando foi sete horas da manhã, o Banco Rendimento me mandou um e-mail falando que a hora do pagamento já estava na minha conta. E a melhor vantagem disso tudo foi porque eu saquei no meu primeiro pagamento, há dois anos atrás, quer dizer, vai fazer dois anos em outubro, no meu primeiro pagamento eu saquei 300 dólares. 300 dólares, acho que foi 370 dólares, um negócio desse. E eu recebi em real 800 e alguma coisa. O Banco Rendimento me cobrou 15 reais pra converter a moeda. Sendo que o Banco do Brasil, ele ia me cobrar 150 reais, mais alguns impostos, pra reverter essa moeda. Foi bom, foi bom. Foi bom porque eu consegui acumular 300 dólares e alguma coisa. 370 dólares. Certo, meninas? O Google AdSense, ele só paga acima de 100 dólares. E porque eu falo que os meus pagamentos foram de ano em ano. Eu já consegui de três anos de canal. Eu só consegui receber dois pagamentos. Um que foi em outubro de 2013, certo? E agora, em maio de 2015, foi que eu recebi o meu segundo pagamento. No segundo pagamento foi bem mais fácil, porque minha conta já estava registrada lá no Google AdSense. E a única coisa que eu fiz só foi mandar um e-mail pro Banco Rendimento explicando a ele que eu tinha mudado de conta, mudado de banco e estava enviando o número da minha conta nova, que é da Caixa Econômica. Fora isso, beleza. O meu último pagamento agora do AdSense, que foi em maio, eu saquei 100 dólares, certo? Eu não quis deixar lá. Eu saquei 100 dólares. Eu configurei a minha conta no meu primeiro pagamento acima de 200 dólares, porque eu precisava primeiro configurar a conta. Enquanto eu não conseguia configurar a minha conta do AdSense, o meu dinheiro foi acumulando. Só que quando chegou em maio, nessa brincadeira toda em relação a você configurar a conta, a fazer tudo isso, e foi. E eu continuei com o AdSense. Eu, em... Em maio, não, em abril, eu recebi uma proposta de uma network, certo? Para participar. Só que eu quis pesquisar sobre essa network. Eu já estava pensando em sair do AdSense, então, na network. Mas eu quis pesquisar as networks que eu vi aí as meninas sendo parceiras. Eu pesquisei muito. E eu recebi uma proposta de uma network, só que em relação a essa proposta, eu pesquisei com as meninas que eram parceiras, ou ainda são parceiras, dessa network. E eu decidi não entrar nelas, porque as meninas não estavam muito satisfeitas com ela, por ser um suporte todo inglês, e quando elas precisavam de auxílio, era meio complicado. Então, várias meninas me falaram que não era legal entrar nelas, que elas estavam afim de sair dessa bendita network, e eu não aceitei a proposta. Eu conversei com um rapaz que me convidou e tudo, mas eu achei melhor não entrar e continuei com o AdSense. E aí é que vem a novidade do canal. Né, meninas? Escrevendo o canal. Bom, eu fiquei no Google AdSense até maio, tá? Pesquisando bastante sobre a network, o que eu queria entrar, como é que eu ia fazer pra entrar. Né, uma amiga minha já tava me falando já que tinha recebido o convite dessa network, e eu fiquei doida pra receber o convite, mas eu quis pesquisar mais um pouquinho antes de entrar. Bom, a minha vida em relação à minha vida, à minha experiência com o AdSense, foi essa, tá? Desse jeitinho, assim que aconteceu, acho que de muitas meninas. É um pouco complicado quando você não sabe mexer muito nas coisas, quando você não tem muita experiência, e você pergunta a pergunta e ninguém te responde nada, tá? Mas com fé, tudo se resolve. Então é isso aí, meninas. Eu ficando por aqui. O próximo vídeo eu vou falar da novidade do canal e a network que eu participo. É isso aí. Um beijo, um cheiro, Dalili. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Um beijo, um beijo, um beijo.